Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. A luz, o fenômeno que nós conhecemos ou experimentamos desde o momento em que deixamos o útero materno. A luz, uma realidade belíssima, uma realidade esplendorosa, uma realidade que nos enche de maravilha e cuja beleza só podemos aquilatar se algum dia, por alguma lástima, perdermos a nossa vista. Isto vale para a vista deste mundo, para o olhar e a condução de nós mesmos neste mundo aqui. Jesus se serve da metáfora da luz para falar de si mesmo. Ou, com outras palavras, fala de si hoje metaforicamente através da luz. Com outras palavras, ele se diz a luz do mundo. Mas que luz? Não temos luz suficiente neste mundo aqui para seguir, para não tropeçar? Temos. Temos a luz do sol, temos a luz da lua, temos a luz, sobretudo, das nossas eletricidades, cada vez mais sofisticadas. Mas existe uma luz que o mundo não pode dar. É a luz que orienta a nossa vida. É a luz que me diz de onde eu vim. O que faço neste mundo? Para onde eu vou? O que me acontecerá quando eu deixar este mundo? Esta luz, nós não a temos. Esta luz, o mundo não nos lhe dá. É Jesus Cristo e apenas Ele quem, sem se intrometer ativamente e desmedidamente na nossa liberdade, se oferece. Se oferece como luz que nos indica um outro caminho. Não qualquer deste mundo aqui, mas a luz da vida eterna. E nós, o que podemos fazer diante deste texto evangélico? Ele poderia manter a nossa meditação, o nosso espírito elevado durante todo o dia de hoje e este resto final de quaresma. Jesus é a verdadeira luz. Eu não estou errante neste mundo, eu não estou desorientado, eu sei por que faço e sei para onde vou em definitiva. Por que eu me deixo conduzir por Jesus e pelo seu evangelho? É esta, caríssimos irmãos e irmãs, a mensagem que este texto quaresmal nos traz hoje. E nós nos perguntamos então, é verdade mesmo que Jesus é a minha luz? Que Jesus é aquele que me indica um caminho, me dá uma certeza, me dá uma esperança e, sobretudo, não me desorienta nas minhas escolhas e nas minhas andanças. Eu tenho verdadeiramente esta luz, eu a prezo e ela me conduz dia após dia na minha existência. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto